E uma outra notícia que marcou também o final de semana foi a despedida da Josie Oliveira, que foi uma participante do BBB9. Ela faleceu em decorrência, foi um aneurisma. Conta mais também pra gente sobre. Pois é, e super jovem a Josie, né? A Josie Oliveira que participou do Big Brother 9, tinha só 43 anos, ela morreu na madrugada de domingo após uma hemorragia e ela passou por essa cirurgia e ela não resistiu. A morte foi confirmada no perfil de Instagram, a família comunicou também. E eu acho que, nesse caso, a gente conviveu com a Josie por tanto tempo. Ela foi participante desse Big Brother 9 e ela foi a primeira participante a entrar, se eu não estou enganado, vinda da Casa de Vidro em 2009, sabe? A primeira participante da Casa de Vidro a entrar. Da Casa de Vidro. Pois é, isso foi bem... Então a gente já se acostumou tanto com ela, ela era contora antes do Big Brother, depois ela, na vida dela, pós Big Brother, ela estava trabalhando como psicóloga, enfim. E o corpo dela vai ser cremado. Essa é a informação, a mais nova informação que a gente tem. Ela vai doar os órgãos, quer dizer, os órgãos serão doados e o corpo da Josie será cremado em São Paulo. Só para a gente deixar claro, Pedro, explicando a cirurgia que ela fez. Foi em decorrência a um AVC, não foi isso? Isso, foi isso mesmo. E daí ela fez a cirurgia, mas ela não... É uma pena. Só que a gente está falando aqui sobre a Big Brother e a morte, ela não é a primeira participante do Big Brother que morreu. Você tem uma lista aí, né, Pedro, sobre essa tristeza que já aconteceu com alguns dos participantes. Pois é. Inclusive do Big Brother dela, né? Exatamente, o Big Brother 9. O All Splash, inclusive, publicou há pouco tempo essa lista com os participantes de Big Brother Brasil que morreram. Então a gente tem aqui uma listinha, por exemplo, André Cowboy, participante daquele Big Brother 9, morreu em 2011, ou seja, 10 anos atrás. Ele tinha 37 anos. Aqui, ele morreu assassinado, inclusive, o André, com 37 anos. Depois a gente tem o Norberto Santos, que a gente conheceu e chamava ele de Nonô. Nonô. Lembra do Nonô? Ele tinha 72 anos, também participou do Big Brother 9 e morreu em 2017. Mas o primeiro participante do Big Brother que a gente conheceu, se acostumou e que morreu foi o Edilson Buba. A gente conheceu ele como Buba. Ele tinha 34 anos, ele lutava contra um câncer no abdômen. Ele participou do Big Brother 4 e morreu em 2006. É uma coincidência triste e meio macabra de que os quatro ex-Big Brothers que morreram, os participantes do Big Brother que morreram, três são da mesma edição, a nona do Big Brother 9 de 2009. É bem tenebroso, né? É bem estranho. Enfim, vamos mudar...